Eu sempre gostei de você Eu imaginava algo bem clichê Sofri por amor Mas nunca vou fazer mal às outras pessoas Porque cê adora Você pra mim sempre teve pontos fortes Seu sorriso era óleo e você era minha poesia favorita Seu sorriso, depois daquele beijo Eu sempre o exijo cada vez que eu te vejo Eu tava certo, sabia que ele tinha Que você me olhava e sempre sabia Eu queria amar mais, mas você não queria Você me deixou confuso e depois sabia Pensei que fosse mais maduro Porque é tão grosso assim Você me faz tão bem Seu abraço me traz paz Sempre coloquei muitas esperanças em você Eu não esperava isso de você Corri atrás por algo inútil, sempre foi tão fútil Eu não sei mais o que dizer Os momentos foram bons Mas sua esperança foi falha Não terminou como eu esperava Mas eu acho que eu já imaginava Eu tava certo, sabia que ele tinha Que você me olhava e sempre sabia Eu queria amar mais, mas você não queria Você me deixou confuso e depois sabia Pensei que fosse mais maduro Porque é tão grosso assim Você me faz tão bem Seu abraço me traz paz Pensei que fosse mais